Salve galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E tem vídeo novo no canal, hein? Olha só, a nave que chegou. Vamos lá ver de perto? Olha esse paralão. Maravilhoso o paralão. E é preto ou é azul? Aí que tá a dúvida, hein? Ou é roxo? Fala meu mano, tudo bem? Como você tá? Eu sou Josimar, proprietário do Coralão. Eita Josimar, meu irmão. Vou falar, hein? O Corolla tá naquele brilho. Josimar, a pergunta aqui não quer calar. Que cor que é? É azul, velho. É azul? Parece preto, mas é azul, velho. E é maravilhoso esse azul, galera. De perto, não tem absolutamente nada a ver com o que tá aqui no vídeo pra vocês. É totalmente diferente. É exclusivo esse azul, cara? Cara, é difícil de ver, velho. Bem difícil. Eu conheço um ou dois aqui na cidade que eu já vi, mas é difícil de ver, cara. É mais preto, bege, prata, essas cores normais, né? Cor padrão, né? É, cor padrão. E o brancão, né? É. O branco é treta também, mano. O branco é treta. Mas... Já vi já. Já vi, é. Tem, acho. E montado nesse set? Mano, é difícil de ver, hein, cara. Corolla é difícil de ver montado, né, velho? Sim. Tem poucos aí que eu vejo no Instagram, alguma coisa assim, mas Corolla é difícil. Eu não sei porque os caras não gostam de montar muito esse carro. E aí que é a pergunta, cara. E aí eu vou te fazer essa pergunta que é... E aí, Luquinha? Essa vai pra você, essa pergunta, hein, velho. Tem alguma dificuldade em montar Corolla, cara? Não, cara. Nenhuma, velho. É um carro tranquilo. Um carro que tem uma estrutura boa. Pelo menos quem mexeu no carro falou que é um carro top de mexer, de baixar. Dá pra baixar com força, entendeu? Então, tipo assim, não tem dificuldade nenhuma. É um carro tranquilo. Esse é o primeiro carro? Não. Eu já tive alguns carros. Já tive boa, já tive alguns carros. É o primeiro Toyota. Primeiro Toyota, baixo. É. Ainda vai baixar mais, vai vir mais baixo. É, dá pra baixar mais, mas aí a gente vai perguntar. Mas por que o Corolla, cara? Cara, na verdade, o Corolla meio que tipo assim, não foi um carro que eu escolhi. Na época, eu ia pegar um Astra e apareceu a oportunidade de pegar o Corolla. O Corolla é um carro que, assim, eu pessoalmente acho um pouco acima do Astra. E pelo conforto, por eu ter família, é um carro grande, espaçoso, completo, manual. Um carro que eu sempre gostei de carro manual. Então, ele apareceu na minha vida, assim, tipo, uma oportunidade. Então, cara, depois que eu comecei a pesquisar sobre mais o carro, cara, o carro é top demais. O carro é fantástico, né? E o seu, você falou aí que é manual, cara. Manual, manual. Foi um dos motivos que eu peguei o Corolla por ser manual. Porque o automático, por ser um carro, ele é 2005, né? Tem que ter um cuidado muito grande com esses câmbios, cara. Porque se der problema nesses câmbios, cara, aí você... Aí a dor de cabeça é grande, né? Mas ele manual, cara, não tem segredo, não tem novidade nenhuma. É um câmbio super tranquilo. É mais econômico ainda do que o automático, né? E, cara, ele dá pra dar uma esticada e, meu, anda mais, né? E dá pra dar aquela brincada, né? De leve. E vou falar que o Corollão tá inteiro, cara. Eu tenho alguns amigos que têm Corolla também. Eu sou apaixonado no Corolla, eu sou fã. Desde o mais antigo, tem um mais antigo ainda do que esse ainda. Esse daqui dá pra montar um set legal, igual você montou. E, cara, são poucas as pessoas que têm a disposição mesmo pra montar Corolla, cara. Até hoje eu também não sei o porquê. Eu achava que era algum tipo de problema aqui. Tinha que fazer algum trabalho aqui na traseira, algum trabalho na dianteira a mais. Mas não, né, cara? Não, ele... Cara, a suspensão é fácil de montar. Qualquer, assim, preparador de suspensão consegue desenrolar um trampo bom. Geralmente ele é mais montado na NAR, né? Os Corollas até mais novos. É até mais fácil de achar os Corollas mais novos. Mas esse, cara, é ver poucos. Bem poucos mesmo. Dá mais nessa cor, desse jeito. E o que você montou de suspensão? Cara, no momento tá com a fixa. Tá com a fixa? É, colocou uma fixa aí meio que tranquila pra rodar no dia a dia aí. Mas o meu... A minha vontade é futuramente montar uma suspensãozinha a AR pra poder chegar nos eventos, né? Deixar mais bonitinho, baixar mais, legalzinho. Mas essa altura aí, velho, pra andar, cara, meu... Isso que eu ia perguntar, cara. É zero dor de cabeça na fixa, né, cara? Conforto mantém como se fosse original. Sim, sim. Só tem que tomar cuidado, logicamente, com os pneus, né? Que pneu um pouco reduzido, menor, com a área um pouco maior, que a cidade não ajuda, né? Mas, cara, pra rodar nessa altura aí, você pode rodar tranquilo. Carro lotado aí, pode encher que vai embora. E tranquilo, vai família lá dentro. Todo mundo. Compra, mala. Cara, é o carro do dia a dia, velho. É o carro que eu uso no dia a dia. Literalmente dia a dia. É um carro econômico. Eu te falei, é um carro que é completo. Cara, o banco de couro, essas coisas no dia a dia, cara. Você usa o carro todo dia, cara. Faz a diferença, velho. Sim. Faz a diferença. E o que você colocou de roda e pneu aqui? Cara, essa aí é uma 18, né? Sim. Ela é a Dunner, da Volcano. Bonita. Pneu 185, 35. O pneu que dá pra baixar bem nele, né? Fica tão isolante, né, velho? É, então. Tem que ter aquele cuidado. Ele é uma medida acima do mais baixo que tem, que é o VAC, 35, né? Sim. Mas é um pneu bom também. É um pouco duro, tem que tomar cuidado, lógico. Mas é um pneu tranquilo também, cara. É, mesmo você tendo uma suspensão fixa ali, o pneu. Querendo ou não, ele dá uma interferida, né, velho? Sim, sim, sim. Porque você ganha ali no conforto da fixa, porque é praticamente a suspensão original do carro, mas você vai acabar perdendo um pouco pela altura do pneu, né? O pneu, ele é um pouco mais fino e, consequentemente, você sente mais os buracos, sente mais qualquer desnível que você tenha na pista, né? Mas na estrada, você vai andar na estrada aí, você pega uma rodovia legal, cara, pode meter o pé que vai embora, velho. Tranquilo. E você tem que rodar com a roda, cara? Cara, ó, e desde quando eu peguei essa, eu só não peguei nova. Na verdade, foi tão presente que o meu cunhado me deu, com o meu irmão e tal. Como é o teu nome do cunhado? É o Felipe. Felipe do Polo. Felipe do Polo. Obrigado, viu, cara? Que presente, meu irmão. Se você quiser patrocinar a gente também, estamos aqui. Meu irmão também ajudou bem, também ajudou bastante. Então, assim, é o único problema que a roda do lado de lá tá com os amassadinhos, cara, mas, assim, até agora eu não senti nada no volante, tá tranquilo. É, senta na madeira aí no carro aí, não trepida nem nada, deu um balançamento legalzinho. Futuramente, dá uma geral nela, mas, cara, tranquilo, velho. E casou, né? Porque eu não lembro de ter nenhum, não ter visto nenhum Corolla com essas rodas, cara. Porque ela casou bastante. E essa roda tem bastante projeto montado nela, né? Tem. Tem muito projeto, eu já vi Jetta, já vi, meu, desde Gol até... Isso é o que eu ia falar, desde Gol até... É, tem vários carros. É, até Jetta, Half-Alt-Line, né? É uma roda que casa bastante com um carro grande, assim, na minha opinião. Com um carro sedãozão, assim, acho que ela casa bem. Sim. E olha aqui na frente, você montou alguma coisa aqui no farol diferente? Cara, a única coisa que tem diferente nele é o Máscara Negra. Você mandou fazer ou você mesmo fez? Cara, eu já peguei o carro assim, já. Já pegou já com a Máscara Negra? Então, já veio assim, já. Aí, só fiz a... Conjuguei a seta nele aí pra ficar mais legalzinho. Olha, ele não veio, o Miriam já veio aqui e colocou, né? Ele vem a moldura aqui só, né? Tem só aquela parte preta, né? Ou tá com a fura, né? Sim. Mas, assim, ela é uma versão turma de ar, esse carro aqui, é o XEI. Depois, ele só tem o SEG, que é mais top, né? Que tem o caminhão automático, essas coisas aí. Mas ele não perde nada, assim, pro outro, né? Que é abaixo dele. Tem tudo que o outro tem. Eu vou falar, o carro é completado, né? Completado, cara. Não tenho o que reclamar dele, porque o Corolla em si... A faixa base ali do Corolla já é uma faixa muito completa, né? Tem bastante coisa ali que dá pra acrescentar. E pelo valor também, né, velho? Isso que eu ia falar. O carro importado... A tabela desse carro aqui tá em torno de uns 30 mil. Gosto, se você achar um inteiro, né? Se você achar um inteiro, cara, velho... 30 mil... 30 mil você não compra quase nada, né? Tá barato. Você não compra quase nada, velho. Hoje em dia... Por tudo que ele tem, né? Isso que eu ia falar. A questão de estar barato é porque... Pelo carro... O carro oferece, né? E por tudo que ele tem aqui pra trazer pra você... O conforto interno... A gente vai mostrar a interna dele também, porque... É diferenciado. Vou falar pra você que o carro é bonito. Olha aqui como ficou. Na interna, você mexeu em alguma coisa? Cara, a interna, o que tem lá é o multimídia. A gente pode dar uma olhada? Pode. Vamos ver como ficou lá. E olha a linha. Carro liso, né, galera? Muito bem cuidado. Vamos abrir aqui. Licença. E olha isso. Isso que a gente tá falando, ó. O carro não é o top de linha, mas ele tem o conforto todo de um carro importado. E querendo ou não, isso faz muita diferença, né? Um carro de 30 mil com banco de couro. Acabamento do carro é excelente. Acabamento dele é fantástico. Isolamento do carro, cara. Viu? Você fechou as portas e não escuta nada, velho. Isolamento acústico dele é bom pra caramba também, né? Top, top, top. É, tipo assim, a Toyota sempre... Os caras fazem os carros que... É um carro meio que premium, né, velho? Então, tipo assim, não tem meio que um meio termo de um carro... Vê você pegar o básico da Toyota, tá o mais top, cara. É o meu padrão bem legal, entendeu? Pra todos, né? Pra todos. Olha isso, multimídia. Tem ABS, tem airbag, tem... Eita, meu, tem tudo, velho. A única coisa que vem original, por ser um carro 2005, né? Na época não tinha essas coisas. Tinha um... Vem um rádio original, CD, entendeu? Mas aí eu troquei só isso. A única coisa que eu fiz, cara, mais nada. Tudo aqui do carro original. Igual ele falou, airbag aqui em cima. Airbag, painelzinho dele é tanto soft touch. Ó. Tudo, né? A transporta traseira também tem isso. Maravilhoso. Reloginho, esse daqui dá o charme, né? É, então. A Tucson também, ela tem um relógio. Acho que é aqui, mais ou menos, também. E fica bem bonito. A Tucson não é Corolla, não é da Toyota, é Hyundai. Mas o relógio é muito semelhante ao do Corolla. Mas segue, né? Bem o padrão dos caras. Sim, né? Olha isso. Painelzão. O painelzão dele é legal também. É simples, não tem muita, assim, tecnologia, né? Tudo bem, é um carro dos 2005. Não tem tanta tecnologia, mas, cara, é um painelzinho que marca tudo bonitinho, o velocímetro, tudo legalzinho, tranquilo. E qualquer coisinha que der de problema, a Tucson ali. Que é bem difícil de dar, velho. É bem difícil. Raríssimo, né? Esse carro aqui, se você manter, que não foi isso, se você pegar no interior, manter as revisões todos os dias, cara, você vai ter carro... Ó, aqui nesse carro, por exemplo, tá com 222 mil, ó. 222. 222 mil, cara. Meu... Quanto tempo você tá comendo? Tem... Eu acho que vai fazer um ano, mais ou menos. Um ano. Cara... É, como você falou, é do dia a dia, né? Nunca parou, nunca falhou. É, o carro do dia a dia. Nunca parou, nunca falhou, nunca nada, cara. Tranquilo. Só que assim, né? Às vezes, hoje em dia, troca de óleo, pastilha de freio, essas coisinhas. E outras peças desse carro aqui, velho. Meu, super barata. Meu, preço de peça de Gol, cara. Barata. Carro popular, né? Acho em todo lugar. Acho em todo lugar. E aí, gente? Nos vídeos eu falo a mesma coisa pra vocês. Manutenção preventiva é o que vale. É o que realmente vai mudar o carro. O porquê? Manutenção preventiva é o que você vai corrigir ali, qualquer coisa que venha a aparecer futuramente. E até mesmo você vai manter o carro na estrutura que ele deveria ter. O porquê disso, cara? A dor de cabeça que você vai ter se você não fizer manutenção preventiva, o carro vai quebrar. Você vai ficar na rua, você vai passar dor de cabeça, você vai ter que chamar guincho. Vai ficar infinitamente mais caro. E sem contar que pode quebrar alguma coisa que vai interferir em alguma outra coisa também. Porque o carro são várias peças funcionando simultaneamente, né? É, então você meio que... A corretiva é muito mais cara do que a preventiva, né? Exatamente. Então, como você falou, o cara gasta com guincho, gasta com mecânico, gasta com um monte de coisa. Às vezes o cara deixa o carro na mão. Pode até causar um acidente. Exatamente. Entendeu? O cara que é um carro que você usa com a família no dia a dia... Você tá com a família na rua, imagina? Imagina. Você passar dor de cabeça... Então é melhor você pegar ali, você troca o óleo no tempo certinho, vê que tá fazendo algum barulhinho, já para, já olha, já vê. E resolve, cara. Não deixa comer, né? Com o pinzão. Não deixa acumular. Se acumular, velho, o negócio é feio. É dor de cabeça, eu vou falar. E carro importado, carro nacional, não tem essa. Qualquer carro, se você ficar na mão com o carro, você vai ter dor de cabeça e vai ficar caro. Não tem essa, porque é um Corolla, é um Gol. Não, qualquer carro vai ficar caro, não tem jeito. Arrefecimento, óleo, essas coisas é o mínimo, né? É o básico que precisa fazer ali. Você tá sempre olhando, né, velho? E eu vou falar que eu preciso fazer a minha porque já causou no painel. Eu falo pra vocês, mas a minha tá aqui. Eu tenho que fazer também. E olha a interna traseira também. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Olha isso, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Ó, colocou um LED aqui no teto pra dar aquela iluminada. É, tem uns LEDzinhos que eu troquei porque as amarelinhas é meio... Aí ficou com o carro com aspecto de velho, né? Mas esse LEDzinho é coisinha simples, baratinho que você coloca aí. E coloca e não interfere em absolutamente nada. Fica bonito, né? Não, é, tal, alguma coisa. Banquinho tudo tranquilo. Banquinho tudo zero. Olha o carro. Meu Deus, maravilhoso. Ele saiu. Agora há pouco da lavagem também. Dá pra ver umas marquinhas aqui de água ali. Que foi secado, né? E tava chovendo ainda. E olha só. Mexeu em alguma coisa no mala? Cara, não. Só pus um LED também lá no lugar da lâmpada original. Só isso. Cara, maravilhoso. Tá de parabéns pelo carro. Obrigado, obrigado. Não tenho o que falar porque é liso. Eu já conheço, já acompanho no Instagram. Eu sou suspeito pra falar porque tem os carros que eu acompanho mesmo de perto porque os caras vão mexendo, os meninos vão mexendo no projeto e eu gosto de acompanhar também e ver as novidades, né? Que tá trazendo pra galera e até mesmo pro conforto deles também. Quer falar alguma coisa? Cara, eu só queria agradecer todos os meus amigos aí. Agradecer você também pela oportunidade. Parabéns pelo canal que, meu, vai voar. E é isso. Agradecer a rapaziada aí que sempre tá me ajudando, meus camaradas aí que tá aí sempre. E é isso, velho. Ó, os meninos. Os meninos. E é isso. Irmão, obrigado, parabéns pela nave. Tamo junto, mano. E é isso. Galera, sem comentários pro Coralão, né? É sensacional. Curtiu, então? Deixa aquele comentário. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e Coralão liso. Parabéns, meu irmão. É nóis, tamo junto. E é isso. Vem nós os vídeos por aí. Aquele abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto